O meu pai tinha um armazém de secos e molhados e ele vendia adubo à noite, como um bico, na verdade. Eu fiz técnico com o Agrícola, me formei, aí ele falou, vamos abrir uma loja para vender adubo? Eu falei, vamos embora. E aí começamos a Belo Agrícola em 1985, em novembro de 1985. A gente foi sempre ligado em tecnologia e serviço. O nosso primeiro serviço foi assistência técnica. Todos os municípios tinham uma revenda pequena que vendia para as revendas maiores. O primeiro passo importante que nós fizemos foi contratar um agrônomo e colocava esse agrônomo com esse cara, trabalhar num município vizinho. As vendas da empresa do cara dobravam ou triplicavam. O segundo passo era o seguinte, agora nós vamos abrir uma filial da Belo Agrícola e você vai ser o gerente. E aí foi uma grande sacada que nós começamos a evoluir, sempre sem referência técnica e com um relacionamento sempre mais próximo do produtor. Em 2001 nós começamos a construir a nossa primeira unidade de grãos, que até então nós só vendíamos defensivos. Nós não sabíamos a credibilidade que a Belo Agrícola tinha junto com o produtor. Concorrência vazia e nós com uma fila tremenda, sabe? Foi assim o começo de uma outra expansão. Hoje a Belo Agrícola atua no norte do Paraná, no sul do Paraná, no sul dos estados de São Paulo e em Santa Catarina. Nós produzimos sementes de soja, trigo e feijão. O que nós fazemos é o beneficiamento, recepção, secagem, armazenagem, toda a gestão de qualidade, até o produto final e a expedição dessa semente. Hoje o tamanho da Belo Agrícola tem 55 canais de distribuição de insumos e nós temos 38 unidades de recebimento de grãos. No ano passado, em 2016, nós faturamos 2,8 bi. Esse ano o nosso projeto é 3 bi. A gente quer, na realidade, dobrar a empresa em 5 anos e o meu desafio é fazer em 4. A empresa, ela tinha em sua plataforma de IRP, dois sistemas distintos para o core business dela, que é o core business de insumos e o core business de originação de grãos. Isso no dia a dia virava uma grande dificuldade de integração. Belo Agrícola é uma empresa muito inovadora, que nasceu como uma empresa de serviços e talvez uma das grandes fortalezas da empresa seja isso. Um dos motivos para se decidir pela plataforma SAP foi justamente trazer essa possibilidade de integração do core. Serviços financeiros, insumos de uma maneira geral, grãos dentro de um contexto, porque você ainda tem máquinas, gestão financeira da produção, é toda uma plataforma de gestão do agronegócio. Esse é um grande diferencial com a plataforma SAP, porque a gente vai conseguir levar essa solução no campo de maneira móvel e obtendo os dados no momento em que eles acontecem. Trazer tecnologia com a simplicidade do campo que é o nosso grande lema. Com a integração de dados únicos, isso é, o dado nasce na transação e ele é aquele dado original em todas as etapas do processo. Existe uma possibilidade muito menor, porque não tem a interferência humana, de você eventualmente trocar esse dado e dar qualquer possibilidade de fraude. Trazer também as melhores práticas da indústria no que se diz respeito à governança. A SAP vai permitir esse diferencial, o que eu acho que hoje no mercado ainda não existe. A SAP tem um foco muito grande em agronegócio. Hoje um dos únicos locais onde a gente tem uma diretoria específica de agronegócio é aqui no Brasil. Hoje a gente consegue atender as empresas de ponta a ponta, as empresas de agronegócio, e a gente consegue centralizar essas informações numa camada mais rápida, em tempo real, onde a gente consegue proporcionar um melhor planejamento, um melhor acompanhamento, chegar em melhores processos, melhores práticas, e a gente consegue ajudar os clientes nesse sentido também. O objetivo é conhecer melhor o cliente e fornecer esses dados de modo que ele possa utilizar para melhorar a sua produtividade. Todo mundo tem o arroz com feijão, o que a gente tem é um arroz com feijão com tempero bem diferente. Tchau. 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 Tchau.